Música O viagem mais de hoje está imperdível, uma viagem até Praga. Se você também ficou curioso, prepare-se, porque nesse primeiro programa nós vamos conhecer os detalhes do Corinthians Hotel. Muito boa noite. Eu estou no hotel aqui em Praga. Olha onde eu vim parar, olha o nome do hotel. Mas o que? Mas o hotel é bonito. Vamos perdoar. Pois é, apesar do nome, como eu bem disse, o hotel é deslumbrante. Embarque comigo nesse TBT. Vamos relembrar uma entrevista mais que especial. Mas antes de tudo isso, nós estamos em Praga. Eu vou mostrar pra vocês o Hotel Corinthians. Nós fizemos uma entrevista mostrando a rede de hotéis e vale a pena agora mostrar pessoalmente o que tem aqui. Porque é maravilhoso. Não vou falar só da decoração, mas a questão da qualidade do hotel, dos quartos, da gastronomia. Tudo muito bem decorado, uma tremenda, boa. Olha aqui, que lugar lindo. Uma estrutura fantástica e aquele incentivo para começar o café da manhã. Olha aqui, 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 olha aqui. O Hotel Corinthi em Praga é uma verdadeira atração. A cidade, então? Mas isso vamos deixar para outra viagem mais. Praga é conhecida pela riqueza, principalmente nas igrejas, nas signagogas. Vamos para uma passeada aqui? Viaja demais! Hoje vamos relembrar uma importante entrevista com o diretor do Hotel Corinthi em Portugal, Roderick Micali, onde conversamos sobre toda a rede do mundo. A marca foi fundada pela família Pizani de Malta em 1962 e agora representa um estilo antitemporal em algumas das maiores cidades e locais do mundo. Nove hotéis pentes, sonificando a beleza com muita elegância. Os brasileiros agora que vão a Portugal podem desfrutar do Corinthian Lisboa. Um hotel de cinco estrelas, luxuoso, para você que quer o melhor na cidade mais bela de Portugal. Para falar sobre o hotel, nós temos aqui a direção, o diretor do hotel, Roderick Kalef, que está aqui no Brasil, para mostrar o que tem de melhor nesse hotel, porque os brasileiros indo a Portugal devem fazer essa visita no hotel, devem se hospedar no hotel, não só em Lisboa, também de toda a rede que ele vai dizer para nós onde tem os hotéis hoje. Boa noite! Boa noite! Muito obrigado por essa oportunidade. A rede foi considerada hoje como um dos melhores hotéis cinco estrelas que tem na Europa. Qual é a diferença hoje de um hotel da rede do Corinthians com os demais hotéis da Europa? Eu gosto de dizer sempre que tem muitos hotéis listosos na Europa. Muitos diretores, muita gente dizem que tem hotéis grandes, hotéis de grande luxo, com grandes pinturas, com grande tudo. Nós gostamos de dizer que temos tudo isso, mas não promovemos nosso hotel só com isso. Gostamos de promover nosso hotel com o nosso moto, que é entre serviço, serviço e serviço. Gostamos sempre de dar serviço de grande qualidade. E para os brasileiros, como todos os outros clientes, pensamos que temos um serviço que é muito acolhente, porque gostamos de ter que, quando o cliente entra em nossa casa, se sente em casa, não no hotel, não no espaço de hotel, mas verdadeiramente em casa. A questão que a gente vê também do hotel é a questão do local que ele está situado. Fica praticamente perto de tudo, na frente do metrô, na frente dos grandes centros, de lazer, essa questão da localização faz um diferencial também. Faz um grande diferencial. Nós estamos num hotel ali em Lisboa, que está mesmo no centro de cidade. Está perto do metrô, está perto do Museu Calcio Goldbanking, está perto da Piaça de Espanha, está perto de todos os shoppings, está perto do centro financeiro, está a 10 minutos do próprio centro histórico e está a 10 minutos do aeroporto. E assim pode ver que está mesmo no centro de Lisboa. O que a gente vê de diferencial também é a questão da direção. Você é um homem jovem, sei que você tem 30 e poucos anos, e faz uma diferença. Então as pessoas falam, mas como que faz a diferença? É uma mentalidade nova para poder fazer o hotel, ter também uma mentalidade nova para os brasileiros, para os europeus? Eu penso que é importante. Eu gosto de dizer, sim, eu estou na direção do hotel, mas tenho também uma equipa muito, muito boa no meu hotel. Estamos de uma equipa jovem, uma equipa misturada, alguém com muito, muito experiência nos outros hotéis, alguém com não muita experiência, mas tem que ter, quer crescer dentro da hoteleria. E assim, gosto de dizer, que a minha equipa é muito, muito boa. E tentamos já dar um serviço extraordinário a todos os nossos clientes. O meu hotel é um pouco diferente dos outros. Eu tenho 518 apartamentos, o maior 5 estrelas em Lisboa. Tenho o maior centro de congresso em Lisboa, que pode dar capacidade de 1.400 pessoas. Está tudo no primeiro piso, com luz natural, com a entrada separada pela rua. Tenho o maior spa dentro de um hotel de cidade dentro da Europa, com 3.000 metros quadrados. E o spa é algo de diferencial. Muitos hotéis dizem que está em spa, está em 3 salas de tratamento, uma piscina. Nós temos 3.000 metros quadrados de puro lusso em Lisboa, tudo no único piso. Temos 4 salas de tratamento, temos 2 piscinas, uma anterior e uma anterior. Temos banho com 3 tratamentos diferentes. Para ter um spa, temos muitos tratamentos com água. E nós temos 1.200 metros da parte do spa, que faz muitos tratamentos de água. Há outras coisas que são diferenciadas no nosso hotel e no nosso clube executivo. sem que nós damos um hotel muito grande, dividimos o hotel em dois. Damos o hotel de 5 estelas em todo o hotel, mas nos últimos 4 pisos gostamos de dizer que damos um serviço de 5 estelas a mais. Ali temos o clube executivo, que está no piso 24 do hotel, que são 2.500 metros quadrados de puro lusso. E dali pode ter uma vista de 370 graus de toda Lisboa. E está em tudo. Nossos clientes ali pedem ou ser buscados diretamente do avião, do aeroporto. Nós mandamos o nosso castileiro em um avião para buscar e trazer o hotel. Ou ter um conselho privado para eles, uma secretária se está para o negócio ali, privada para eles. Depende daquilo que queres, já está lá. Já temos muitos brasileiros que estão a autorizar esse serviço. que eles estão a ligar já a nossos guest relations. Eles estão a prenotar todas as suas visitas de negócio, jantares, almoços, das nossas secretárias ali. Não da secretária dela aqui em Brasil. O Executive Club dispõe de um serviço exclusivo com 75 quartos e suítas com receção privada e um Sky Lounge localizado no 24º andar com uma extraordinária vista panorâmica sobre a cidade e infraestruturas de exceção. Uma combinação de espaço, conforto e detalhe. Outra coisa que é muito diferente do nosso hotel são 5 mil metros quadrados de jardim. É muito difícil ter um hotel de cidade no centro de cidade com 5 mil metros quadrados de jardim. E assim, para os nossos clientes de lazer, damos um pequeno resort dentro da cidade. Ali tem os concertos, temos noites de fado, noites de jazz, temos fashion shows sobre a nossa escadaria com a cascada de água. Muito diferencial. Lisboa, 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 Muitas pessoas fazem-se pergunta para mim. Com o hotel tão grande, como é que pode fazer um serviço diferencial para os clientes mais VIP e os outros clientes de conferência? Lí podemos fazer isso. Por quê? Porque temos três entradas diferentes do hotel. Todos os nossos clientes de congressos e de incentivos têm uma entrada no nosso primeiro piso, que é a mesma entrada de hotel, com todos os serviços do hotel 5 estelas, mas são diferentes. Depois temos a entrada principal, a entrada do jardim, que é a entrada mais para o nosso cliente de lazer. E ali tem mais privatizado. Pode ter um evento muito grande, a tranquilidade continua a mesma para todo mundo. Exatamente. Além de todas as imagens bonitas que vocês estão vendo aí, dos jardins, inclusive, que um mais bonito que o outro a gente vê a qualidade, a gente ouve também que a diferença que tem no hotel é da gastronomia. Vocês unem, inclusive, um chefe famoso com vinhos de boa qualidade. Exatamente. E eu já disse o que nós tentamos fazer. Servizio, serviço, serviço. Mas o nosso chairman sempre diz que temos a quarta coisa. Servizio, serviço, serviço. É boa gastronomia. Isto é muito importante. Nós somos uma companhia nascida em Malta, no Mediterráneo, e a gastronomia para nós é muito importante. E trazemos isto em todos os nossos hotéis. Lí em Lisboa temos um chefe húngaro muito renovado no mundo. É um cozinheiro muito, muito especial. Ele pode fazer 3 mil cavões por dia. E faz tudo com carinho, com feito em casa. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Já voltamos mais com notícias aqui do Coríntia, Lisboa. Só um minuto. Pior que não ler jornal, é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação arroba jornalabcreporter.com.br ABC Repórter. O diário. www.jornalabcreporter.com.br Caribe. Luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é só o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Restaurante Sete Mares. Referência em Frutos do Mar. Buffê com vasta variedade de pratos, tradicionais, comida oriental e, claro, Frutos do Mar. Venha com sua família. Espaço Kids para as crianças e estacionamento próprio. Estrada das Lágrimas, 1816, em São Caetano do Sul. Estamos de volta no nosso programa 30 Minutos. Hoje com a participação do Roderick Macalef, que é diretor-geral do Corinthians Lisboa. Ele, no primeiro bloco, contou um pouquinho pra gente do que é o hotel, da beleza do hotel, que você está vendo as imagens aí. Inclusive, em seguida, nós vamos passar aqui o institucional do hotel pra você ver mais detalhes. Mas diga uma coisa pra mim, Roderick. E da questão do grupo? A gente falou até agora do hotel em Lisboa, mas é muito maior que isso. Vocês têm seis hotéis de luxo na Europa. Oito hotéis. Estou atrasado, tá bem? Oito hotéis. Vamos numerá-los. Vou explicar um bocadinho como nasceu a Rede da Coríntia. A Rede da Coríntia nasceu com a família Pisani, em Malta, cuidada do nosso chairman, Alfred Pisani, com um pequeno restaurante, em 1964. Depois de fazer este restaurante, ele cresceu sempre a crescer na área de turismo. E da lì, em volta do restaurante, eu crei o nosso primeiro hotel de luxo, que é o Coríntia Palace Hotel. Este é um hotel em Malta, que está perto do... não perto, mesmo perto do Palácio Presidencial do nosso presidente. É um hotel de grande, grande luxo. E dali, o nosso chairman sempre diz serviço, serviço, serviço. E quero repetir isto sempre. Gosto que as pessoas tenham que vir lá, a vir isto, serviço, serviço. Diz que temos que crescer mais. Ele sempre diz, não quero ter 100 hotéis, 150 hotéis, mas quero ter hotéis em centros bons, que dão bom serviço. E dali crescimos. Fomos em Praga. Fomos em Praga. Fomos em Budapest, onde estamos em um hotel muito, muito fascinante, um antigo teatro histórico que foi reconstruído e feito dentro de um hotel. A CIDADE NO BRASIL Estamos sempre em Piterburgo, na avenida principal, o hotel Saint Petersburg, que é um outro hotel, que é uma estrela nos nossos oito hotéis. A CIDADE NO BRASIL 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 Há duas semanas, abrimos a nossa grande estrela, o nosso espetáculo, que é o hotel em Londres. O nosso hotel em Londres é um hotel que já em muitas áreas foi descrito como um dos maiores dois hotéis dentro de Londres. Está mesmo no coração de Londres, no Whitehall Place, just off Trafalgar Square, está mesmo no coração onde todos os teatros são, onde o parlamento está, toda a gastronomia de Londres está. Onde tudo acontece em Londres. Ali temos um hotel com 294 apartamentos, 43 suites, a suite presidental está em 470 metros quadrados, temos as quartas de 5 estrelas mais amplas dentro de toda a Anglaterra, com um neve de 45 metros quadrados. É um hotel de grande, grande luxo. Dentro desse hotel temos um spa com 3.300 metros quadrados, separado em 4 pisos, gerido pela renauna SPA, que criou um conceito novo para nós, SPA Life at Corinthia. É um hotel de grande, grande luxo. As pessoas têm que vir, só que estão aí nas fotos que estão passadas agora, mas é um hotel de grande luxo. Foi comprado da reina de Inglaterra, foi mantido a traça original do prédio, é mesmo um hotel de visitar. Inglaterra, foi comprado da reina de Inglaterra, foi mantido a traça original do prédio, é mesmo um hotel de visitar. Nós vamos passar para você agora uma imagem aqui, um institucional rapidinho, para você poder fazer a sua reserva para a passagem que você tiver em Portugal ou todos os hotéis da rede Corinthians na Europa. Acompanhe. O Coríntia Lisboa. Moderno, cosmopolita, vibrante, com uma localização privilegiada e especialmente concebido para a realização de eventos, o Coríntia Lisboa é o único. Com o maior centro de congressos num hotel de cinco estrelas, numa área multifuncional de 3 mil metros quadrados, com capacidade até 1.400 pessoas, disponibiliza 15 salas com luz natural, uma entrada exclusiva e uma equipa de profissionais que garante eventos de sucesso sem estresse. Os 518 quartos e suítes do Coríntia Lisboa partilham da mesma funcionalidade e tecnologia, onde o design e o charme são uma verdadeira inspiração. Spirit of Coríntia. Sucesso sem estresse é o nosso compromisso. Spirit of Coríntia. Sucesso sem estresse. Mistura. Permitiram criar a sua própria experiência. Coríntia Lisboa Hotel. Paixão, conforto e vitalidade. Seja bem-vindo. Vai querer voltar. Bem, se você gostou, pode fazer sua reserva www.corinthes.com O Roderick vai estar esperando por vocês lá E você pode fazer sua reserva desde já Porque Lisboa é bonito em toda parte do ano Não há lá inverno, verão O ano inteiro é bonito E vocês vão poder procurar o melhor serviço O melhor hotel de Lisboa lá em Portugal Obrigado pelas participações, Roderick Espero que vocês tragam mais informações para nós aqui Para dominar mais brasileiros Porque a gente sabe que os brasileiros ainda são Os turistas que mais visitam Portugal, ainda é isso? Exatamente, os turistas brasileiros É o que mais quer ir a Portugal O mercado que está a crescer mais São os que gastam mais conosco Nós gostamos muito do Brasil, estamos esperando todos ali Muito obrigado Obrigado para você também E você que está em casa, faça suas malas E venha para o Corinthians E você já é meu convidado para acompanhar O Viagem Mais Especial à Praga Com muitos destaques para você Que assim como eu Quero embarcar nessa aventura O Viagem Mais Especial à Praga Obrigado.